Fala galera, estamos de volta aí com mais um TecNews aqui para você, a notícia principal do dia hoje foi o vazamento, vazou tudo a respeito da linha Moto G7, a nova linha de smartphones intermediários da Motorola em 2019, já não é segredo para ninguém, dia 7 de fevereiro teremos um evento aqui em São Paulo, onde iremos estar lá para o evento que vai ser o lançamento da linha Moto G7 para o mundo inteiro, mas hoje o site expande, o Cnet, a versão espanhola desse site Cnet, eles descobriram tudo a respeito de todas as especificações desses aparelhos, o mais interessante é que todos esses vazamentos e outros que tiveram recentemente, saíram todos do Brasil, todos eles foram de certamente lojistas, que a Motorola, a rede de fornecedores da Motorola já deve estar entregando esses aparelhos para o dia setor estar pronto para venda e está vazando todas essas informações, mas hoje todas as especificações técnicas desses aparelhos, aparelhos vazaram, eu vou deixar depois aqui o link lá para o site Tecnobail.com, se você quiser acompanhar depois todas as especificações de modo escrito, vai estar lá, mas vou dar aqui uma passada rápida em tudo que nós já estamos sabendo, começando pelo Moto G7, o Moto G7 Plus, eles vão ali compartilharem muitas das suas especificações técnicas, por exemplo, eles vão ter aqui ambos uma tela de 6.24 polegadas, uma versão Full HD Plus, e vão ter um notch lá em cima em forma de gota, Daí vem a primeira mudança do processador, enquanto o Moto G7 terá um processador Snapdragon 632, o G7 Plus vai ter um processador Snapdragon 636, provavelmente no Brasil o G7 terá a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, e já o G7 Plus, ele também terá essas versões, porém possivelmente, pode vir a ver uma versão com 128 GB de armazenamento interno. O que mais aqui de igual? Ah, diferente também tem a câmera traseira, ambos terão câmeras traseiras duplas, né, obviamente, mas o Moto G7 vai ser um sensor de 12 MP com abertura de f1.8, e um secundário, né, para desfoque de 5 MP com abertura de f2.2. Já o G7 Plus, a câmera, o sensor principal, será um sensor de 16 MP com abertura de f1.7, o secundário vai ser o mesmo de 5 MP com abertura de f2.2. E a câmera frontal do G7 será de 8 MP com abertura de f2.0, e o G7 Plus será de 12 MP. A bateria será a mesma de 3.000 mAh. O mais interessante é que todos esses aparelhos, eles já virão de fábrica rodando, né, o Android 9 Pie, porém já com uma atualização garantida para o Android 10, né, o Q, ou seja lá qual for o nome dele. Então esses são os dois, o G7 e o G7 Plus. E abaixo deles, além do já conhecido a versão Play que sempre teve, terá o Moto G7 Play e o Moto G7 Power, que irão aí também ter, compartilhar algumas especificações. O G7 Play, ele vai ter aí uma tela de 5.7 polegadas com resolução HD, processador mesmo, né, do G7 comum, que é o Snapdragon 632. A câmera traseira vai ser de 13 MP e a frontal de 8 MP. Ele terá apenas 2 GB de memória RAM e armazenamento apenas 32. Então será a versão de entrada aí da linha. A bateria vai ser de 3.000 mAh também e vai vir rodando o Android 9 Pie, assim como os outros. E todos os quatro terão o leitor de impressão digitais aqui na parte traseira e todos os quatro virão com o conector tipo C. Já o Moto G7 Power, né, que é a novidade para esse ano, a quarta versão do Moto G7, ele terá uma tela de 6.2 polegadas com resolução HD Plus, na 1512x720 pixels. Assim como o G7 Play terá o notch comum em cima, igual o notch do Moto One. Processadores do Snapdragon 632 também, só que ele vai ser mais potente porque ele vai ter 3 GB de memória RAM, também com 32 de armazenamento interno. A câmera também serão as mesmas, né, tanto o Play como o Power será uma câmera única traseira de 12 MP com abertura de f2.0 e a frontal de f2.2. Mas a grande sacada do Power, né, conforme diz o nome, será a sua bateria. Ele virá com uma bateria de 5.000 mAh. Então esses são os quatro modelos. Começando pelo dia de entrada será o G7 Play, depois virá o G7 Power, o G7 e o Moto G7 Plus. Beleza? Então essa aí, essa era a nossa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal que diariamente temos notícias aqui. mas o principal que lá no site techmobile.com temos várias e várias notícias de vários editores diariamente. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!